Começou o período de declaração e destinação do imposto de renda aos fundos da criança, adolescente e também do idoso. Em Ribeirão Preto, são quase 90 entidades assistenciais à espera desse recurso financeiro. Há quase 40 anos, o Hospital de Retaguarda Cantinho do Céu, em Ribeirão Preto, fornece cuidado integral a pacientes com paralisia cerebral com sequelas múltiplas e severas. A entidade é uma das beneficiadas pela destinação de parte do imposto de renda dos contribuintes. Com os recursos, mantém o atendimento multidisciplinar 24 horas por dia. Por causa da patologia dessas crianças, realmente precisa desse cuidado, dessa humanização com elas, né? Porque eu falo que são fatores muito importantes, o amor, o carinho e o respeito, porque elas não andam, não falam, né? E preciso de profissionais realmente capacitados para exercer essa função juntamente aqui na instituição. Ao todo, 87 entidades que cuidam de crianças, adolescentes e idosos podem receber os repasses de recursos do imposto de renda. O Lar dos Velhos da Igreja Presbiteriana está entre os cadastrados. A Casa de Repouso, existente há 56 anos na cidade, retém 70% da aposentadoria das idosas que vivem aqui. Recebe repasses do governo e realiza promoções e atividades para arrecadar dinheiro. Mas nem sempre são suficientes diante dos inúmeros gastos. Nós temos uma folha de pagamento também acima de 40 mil reais, então é o que aperta muito a instituição. Para manter todos os funcionários, direitinho técnicos, enfermeiros, nutricionista, terapeuta ocupacional, então é uma folha de pagamento bem pesada. E a destinação do imposto de renda ajudaria muito o Lar, todas as instituições e o Lar também. Ainda que se trate de uma prática conhecida, essa destinação para organizações da sociedade civil é um assunto que gera muitas dúvidas junto aos contribuintes. João Pedro de Deus, auditor aposentado da Receita Federal, explica que empresas e pessoas físicas podem destinar até o dia 30 de abril, prazo final para a declaração do imposto ser realizada. A empresa pode destinar até 1% do seu imposto devido, 1% para o da criança e 1% para o idoso. E a pessoa física 6% do seu imposto devido. E agora na declaração do imposto de renda, ele pode destinar 3% pra cada um. Se ele não destinou nada durante o ano, ele pode destinar o 6% total agora. O município tem capacidade para receber até 44 milhões de reais, mas no ano passado arrecadou apenas 7% desse montante. O problema é o seguinte, é que o contribuinte, ele não acredita naquilo que é público. Quando falar conselho da criança e adolescente, municipal, eles já pensam que quando é público a administração vai pôr a mão nesse dinheiro. E outra é a malha fina. Não tem por que o contribuinte ficar preocupado, por quê? Porque os conselhos têm que comunicar toda a destinação para a Receita Federal. A Receita Federal e o Ministério Público fiscalizam essas ações. Ximeno Osório para o Jornal da Clube.